Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente. Importante, porque tem uma campanha, gente, que pretende reduzir a emissão de gases de efeito estufa aqui no Estado. Matheus Adriano tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Matheus. Bem-vindo novamente. Obrigado, Ana. Bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência. É isso aí. Foi lançada aqui em Campo Grande uma campanha que pretende reduzir a emissão de gases do efeito estufa no Estado. Essa iniciativa é chamada de Movido pelo Agro e ela é original lá de Minas Gerais. A FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Matheus do Sul, resolveu então trazer esse projeto aqui para o nosso Estado em parceria com a Biosul, a Associação de Produtores de Bioenergia. A ideia é incentivar o consumo consciente e a valorização do etanol que é produzido aqui no nosso Estado, a partir da cana-de-açúcar e do milho. Reduzindo assim a emissão dos gases do efeito estufa, já que o etanol é um combustível limpo que não emite monóxido de carbono. O sistema FamaSul já abastece toda a sua frota somente com etanol desde setembro de 2023. E agora, com o lançamento oficial dessa campanha, a instituição estende a proposta para colaboradores e prestadores de serviço, chegando a cerca de 900 pessoas. A estimativa é de que juntos percorram aproximadamente 12 milhões de quilômetros em 2024 com o etanol, podendo evitar a emissão de 1,7 mil toneladas de gás carbônico. Essa campanha também contribui com as plantações de cana-de-açúcar e milho, que são as matérias-primas para esse combustível. A safra de cana-de-açúcar 2023-2024, por exemplo, e se encerra no próximo dia 31 de março, segue para a reta final com um recorde de 50 milhões de toneladas da matéria-prima que foram processadas na segunda quinzena de fevereiro. Então, a campanha movida pelo Agro já foi lançada e agora a gente acompanha para ver como vai ser a adesão, né, Ana? Muitas vezes a gente vê ali o etanol como combustível mais barato, a gente pensa ali no preço das bombas e a gente esquece também o combustível mais limpo, que é bem menos poluente, né? Com certeza, Matheus. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande.